Existem praias tão lindas, cheias de luz, de luz Nenhuma tem o encanto que tu possui Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas areias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida a cantar E a tardinha, o sol corrente, deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana, o mar eterno cantou Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje vive a muda Só de Copacabana Copacabana, o mar eterno cantou 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 Obrigado.